Primeiramente eu dou um jab pra testar tua envergadura Sei onde eu coloco o pé, não vou agir só na loucura Vou ver qual a cultura, qual o tamanho da altura Ver se eu mato de boa ou se eu pratico tortura Ou então, vamos ver como é que a batalha vai ser Eu não sei quem vai ganhar, mas eu sei que eu não vou perder Pode ser, até que seja, mas mano não é bem assim Por isso agora você calculou seu próprio fim É, tô meio nervosinho Mas não tem problema porque desse jeito você não ganha de mim Aê parceiro, a essência que bambata Você não entendeu, sei que até hoje é sua língua que te mata Mano, você tá ligado, você deixava Eu não falei que trava, eu falei da sua própria palavra Minha língua, graças a Deus, não me mata Ela é um chicote, eu enrolei assim, não chicotei a alma Da nada, babaca, chicotei o adversário Falo só um necessário, fala muito, morre fácil É, morre fácil, é o momento Porque a pessoa acha que faz mal, é o próprio alimento Se perdeu, você tá ligado? Aê carai, porque o que mata não é o que entra, é o que sai É, quando minha rima entra, atravessa Sai do outro lado e você se desconversa Então não venha com essa, realmente o que mata é o que sai Nesse momento minha rima sai de dentro e você cai Não, não caio não porque é tátil Eu sou meu próprio inimigo, eu me venço e te venço fácil É assim que eu tô fazendo, desse jeito Aí é muito fácil rimar diante o espelho Esse é o problema, você tá sequelado Você é seu próprio inimigo, eu sou meu próprio aliado Quando eu caminho, minha sombra é na retaguarda E tu se atrapalhando, eu nem te ataco e tu se mata Não me mato, mano, cê é mané É o próprio animado, perde a própria mão Puxa o próprio pé É assim que cê tá fazendo, mano Rima eterna Eu vou te dar a mão, mas cê vai querer puxar minha perna Barulho pra batalha Cachotermiciclação superior, barulho mão pra cima Zen Zen Klaus É, mais zen, jurados Dez zen Vira o bicho Bora, Klaus, reminenta-se Té fininho 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 É? É o quê? Te juro Basin' on the track, boy 32 MCs pra cair no bug-bang, o que vocês querem ver? Bang! 32 MCs pra cair no bug-bang, o que vocês querem ver? Bang! Cê Mano, tá ligado que eu corri, mano, assim E olha só que rimou bem Tocou o beat de Konoha Quase que eu larguei o mic e peguei as minhas shuriken Cê sabe nem você, é só que você não consegue Cê não confete comigo, cê sabe o que que cê perde Tenta de tudo, né, zen Só que agora você não consegue comigo, você Repete Dima, cê tenta, só que você vai Na verdade, quem cê deia Cê tem que entender que não é deia da folha Mas mano, rap tá na veia Mesmo assim cê sabe que cê cai Burrice igual o Itachi No Kenjutsu lá da Kurenai Fica pegando o atal Chamando de Shuri Mas que é minha kunai Cê sabe com a marca da Shuri Ou então o demônio azura Cê tentou loucura Caralho, cê não vai entender Tipo Konoha, Vibonas, você tá mortão E quem matar é quem vai dizer Quem vai dizer? Olha só Na verdade essa noção Na verdade irmão, desculpa Eu sou o sabio do sapo E você na minha frente É o moscão Eu sou o moscão Cê sabe, você é retardado No seu pen eu sou o zen Eu sou o nagato e tu negado E é por isso que tu é o sabio do sapo Eu sou o sabio do pen Então cês vai te levar pro saco Desse jeito mesmo É o holofote Mas foi o negado Negado Que se sonofote, né Só que você é a maneira Conhece a própria história Tem que conhecer a sua Pra depois você chegar e Jugar minha trajetória Jugar trajetória Cê sabe que agora é tarde Sabe o do sapo e quem chora é a Tsunade Vai voltar pra Planaltina querendo vingança Só que eu já te matei E acabei com dois esperando Barulho pra batalha Terceiro 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 áudio na casa Tu vai precisar que comece Lúcia Terceiro Terceiro É o rap É o rap É o rap Se tu... Eu sou rap Peraí Tá chapa Peraí Peraí Te sai pra meu Peraí Trollou, trollou Pô Compra na minha Se tu ama essa cultura como eu ama essa cultura grita hippie 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 Se tu ama essa cultura como eu ama essa cultura grita hippie É hip hop e minha rima dispara, mas que vai virar uma granada e já me chama de deitar Então, você já sabe que eu ataco com tua arte, é uma explosão Então verme é katsu, morra, exploda, se foda, ou então que se renove Só que é impossível que não me condecore, agora cê vai entender mesmo o tamanho do preju Assassino, a sangue filpe que Itachi é pro cadambu É, só que mano não é eficiente, cê passou tempo demais Itachi, cê tá doente, por isso cê não consegue, é bote de serpente Agora cê vai vendo o ganho, é da minha mente, tá ligado mesmo, cê desova É, te conheço bem, sensei, é o... é, eu errei a palavra, minha mãe que se foda Vou vencer a batalha, e eu não vou ganhar comigo, eu só vou ver suas falhas Sabe a minha morte, fui eu mesmo que me programei pra voltar a imortal Quebrando o tal, dedo, pensei, cê nem sabe o que eu sei, cê nem rima o que eu rimo Cê contando com a sorte, eu escrevendo meu destino Cê escrevendo eu com o destino, só que você não consegue, você não é um sábio menino Sabe por que, parceiro, dividida, cê quis brincar com a mocha e acabou não aproveitando a vida E usar meu chakra, matar com Tshu Koyomi Só que você perde a batalha usando o microfone Usando seu próprio nome, eu te filmando com o drolinho Enquanto isso, eu ganhei a batalha, já o qual sumi E é difícil falar de Naruto com cara que conhece tudo Mas mano, cê sabe que isso aí é um absurdo Mano, esse é o proceder, pode abrir os 8x2, eu fecho a porta pra você Nem se você fosse o sábio, minha rima, cê não para Eu sou o Hashirama com a cela do Madara Olha a diferença, agora cê vai entender Eu não canto a parada, eu vivo e volto pra matar você Só que mano, você não entendeu qual é esse jogo Coloca eu na sua pele pra adquirir o meu flow Aê irmão, é assim, parceiro, pode parar Larga o celular e pega minhas células Já tá no terceiro, já tá no terceiro Já tá no terceiro, caralho Barulho pra batalha Quatro, quatro, quatro Barulho pra batalha Quem achou que MC Cláus foi superior, barulho bom pra cima MC Z Jurados Final